Olá pessoal Vitor Frankl descrevia o fanático por dois traços essenciais A absorção da individualidade na ideologia coletiva e o desprezo pela individualidade alheia Individualidade é a combinação singular de fatores que faz de cada ser humano um exemplar único e insubstituível Há individualidades mais e menos diferenciadas Quanto mais diferenciadas, menos podem ser reduzidas a tipacidades gerais E mais requerem a intuição compreensiva da sua fórmula pessoal Isto se observa mais intimamente nas obras dos grandes artistas e filósofos Para não falar dos santos e profetas É só de maneira parcial e deficiente que a personalidade criadora se enquadra Em categorias gerais, como estilos de época, ideologia de classes, etc Que os cientistas sociais inventaram para falar de médias humanas distintas Mas que o estudioso medíocre insiste em aplicar como camisas de força a tudo o que vá além da média Nessa insistência já se manifesta em forma disfarçada e socialmente prestigiosa O fanatismo definido por Frankl Boa parte da ciência social de hoje não é senão o recorte das individualidades Segundo a medida da mediocridade padrão Antônio Gramsci se limitava o papel dos seres humanos ao agentes ou pacientes da luta de classes Excluindo os incatalogáveis como aberrações ou como resíduos arqueológicos de etapas anteriores da mesma luta Foi nesse sentido um gênio da mediocridade e um co-odificador mor do fanatismo A palavra fanático aplicado ao fundador do PCI parecerá insultuosa e inaceitável Aos que, como bons medíocres, só entendem fanatismo na acepção vulgar e quantitativa da exaltação frenética O verdadeiro fanatismo ao contrário é inteiramente compatível com a serenidade do tom E, em verga, não raro, convincente sinais de moderação O fanático não precisa ser irritadiço, nervoso ou hidrófobo Apenas está tão afinado com a ideologia coletiva Que ela basta como canal para a expressão de seus sentimentos, vivências e aspirações Sem nada sobrar daquele ato, daquele abismo que o homem diferenciado vê-se abrir Com frequência entre seu mundo interior e o universo em torno Ele pensa e sente com o partido Ama e odeia com o partido Quer com o partido E age com o partido Tudo o que no seu ser escape dessa bitola é desimportante ou doente Nossa época e nosso país acrescentaram a isso um trejeito grotesco Que assinala a última rendição da alma O militante enxerta a sigla da agremiação no seu nome de batismo Tornando-se Joãozinho do PT Mariazinha do PT Nem o velho partidão chegou a tanto A filiação partidária já não é a simples aprovação crítica e condicional Que a personalidade autônoma dá a certas ideias políticas Tornou-se o fator estruturante e a essência vivificadora da personalidade mesma Que sem ela tombaria como um saco vazio A função nomeante e definidora Antes reservada às famílias, às profissões e às regiões Cabe agora ao partido Ao mesmo tempo, a filiação dá ao fanático uma localização E um ponto de apoio no espaço externo Pela ideologia coletiva Ele se integra tão bem no mundo Que nunca se sente isolado e estranho Se não pelo curto intervalo de tempo necessário A reconquistar o sentido da sua missão partidária E de seu lugar na história Jogando fora com desprezo o momento de morbidez Jamais deslocado neste mundo Ele não aspira a nenhum transmundo Se não, sob a forma de um futuro cronológico A ser realizado neste mesmo plano de existência Nada o arraiga mais profundamente na temporalidade No histórico Do que sua rejeição Do presente Contra o qual brada Um outro mundo é possível Querendo dizer precisamente Que se trata deste mesmo mundo Tão logo subjulgado pelo partido Seu Quente com ironia involuntária Denominava o espírito da revolução Sabedoria mundana A compreensão do infinito no finito Não poderia ser mais explícita Do que no verso do poeta comunista Paul Eluart Há outros mundos Mas estão neste Não poderia? Poderia Gramsci já pregoava A total mundanização do pensamento O fanático nesse sentido É desprovido daquela solidão Daquela profundidade Daquela tridimensionalidade Próprias dos que estão no mundo Mas não são do mundo Ele, ao contrário Pode não estar no mundo Mas com toda a intensidade do seu ser É do mundo Num próximo artigo mostrarei Como isso torna o fanático Incapaz de perceber A individualidade alheia Obrigado pessoal Oh menino Oh menino Oi professor Leu Leu outro capítulo Outro Continuação Desse daí Não professor Leu Dá essa porra desse livro aqui Abaixa essa porra dessa música Oh professor Se você quer ler Tudo bem Sim É que Ele faz parte Dessa leitura Eu escrevi na semana seguinte Porra Então vamos ler esse daí Daqui Deixa eu ler esse pedacinho É pequenininho Vai deixar Eu já te falei Um milhão de vezes Quando é pequenininho Lê dois cacete Porque senão Fica muito pequeno A porra do áudio Aí o pessoal Eles nem entram Para escutar Deixa ele um pouquinho maior Tem que ficar Pelo menos uns Tem que ser mais de dez minutos Senão não dá Porra Muito pouco Vai ficar fazendo um vídeo Só por causa dessa porcaria Aqui de um pedacinho Bom Tudo bem E abaixa a porra da música Já falei Parece música de velório Esse cacete Então vamos lá Ainda o fanatismo Oi pessoal Tudo bem com vocês? Esse artigo Eu escrevi Duas semanas depois Foi do Jornal da Tarde mesmo Foi no dia 5 de dezembro de 2002 Faz 20 anos Que eu escrevi Esse cacete Dessa porra aqui E continua a mesma coisa Então vamos lá O segundo traço Da personalidade fanática Assinalado por Victor Frankl É o desprezo Da individualidade alheia Diminui esse negocinho Aqui também Que está vibrando Aqui Isso Pronto Agora não vibra mais Pronto Agora está certinho Professor Vai lá A estrutura da individualidade Manifesta-se Antes de tudo Como hierarquia De metas vitais Dispersa Em cada ser humano O que é essencial Para um É secundário Para outro Mas todas as metas Refletem De algum modo Algum valor universal Que pode ser reconhecido E apreciado Por quem Não as compartilhe Não quero necessariamente Para mim O que você Quer para você Mas eu reconheço Que querê-lo É bom para você O homem Que deseja riqueza Aprecia O que busca O conhecimento E este A respeito O que busca Perfeição artística Felicidade no casamento O sucesso político Etc O mesmo homem Pode De modo simultâneo Ou sucessivo Perseguir objetivos diversos Cada um deles Traduzindo Na situação Do momento Os mesmos valores De base Para o fanático Só há Um objetivo autêntico As metas As metas Do seu partido Ou seita Há outras Nada valem Em si mesmas Estão dando-se boas Ou más Conforme se ajustam Ou se afastem Daquelas Gente Digamos por exemplo A caridade Para quem a cultui É por si A meta O valor E o critério Supremo Das ações Agora Para o esquerdista Fanático É um símbolo Inocuo Porra Que adquire Valor Positivo Ou negativo Conforme seu Uso político No momento Pode ser Condenada Como ilusão Individualista Burguês No outro Enaltecida Como virtude Máxima Do cidadão Conforme pareça Como alternativa Autônoma Ou como prática Social Integrada Na estratégia De esquerda Como aconteceu Com a campanha Do Betinho Vocês lembram? E tudo Questão de conveniência Pessoal Agora Se no entanto Você insiste Em reafirmar Seus próprios Quitérios Independentemente Do serviço Ou de serviço Que prestem As metas Políticas Que ele Tem em vista O fanático Tem de ignorar Você Como irrelevante Ou enquadrá-lo Como inimigo Porra Reconhecer Seus objetivos Vitais Como independentes Isso não Nunca Esse reconhecimento Que valeria fazer Do sacrosanto Ideal político Que cultua Um simples Valor vital Entre outros E isto é Precisamente O que não pode Admitir De jeito nenhum Daí que ele Seja incapaz De compreender Os outros Nos próprios Termos Deles Tá certo Ele tem De traduzi-los Na linguagem Do seu próprio Ideal Gente Isso é Reduzi-los A amigos Ou inimigos Do partido E julgá-los Em função Disso Cacete Por menos Que caiba Nesse molde Pré-fabricado Veja bem Eric Vogelin Quando jovem Ele não era A favor Nem contra O racismo Ele era A favor Da ciência Histórica Certo Estudou A história Da ideologia Racista E tendo Concluído Que não tinha Nada a ver Com a realidade Biológica Das raças Publicou Essa conclusão Num livro Mas os nazistas Para eles A ciência Histórica Não era Um critério Autônomo Admissível A história Tinha De ser A favor Do partido Ou contra ele No dia seguinte E a Gestapo Estava no encalço De Eric Vogelin Outro Boris Pasternak Não era a favor Nem contra O socialismo Era a favor Da boa poesia lírica Da expressão Genuína Dos sentimentos humanos Mas Para os fanáticos Socialistas Isso não vale Como critério Autônomo Porra A poesia lírica Se não serve Ao socialismo Serve aos inimigos Do socialismo E é assim mesmo Pasternak Foi condenado A prisão Como inimigo Do estado Soviético O que o fanático Nega aos demais Seres humanos É o direito De definir-se Nos seus próprios Termos Pessoal De expressar-se Segundo as suas Próprias Categorias Presta atenção Porra Só valem Os termos Dele As categorias Do pensamento Partidário Para ele Em suma Você não existe Como indivíduo Real e independente Só existe Como tipo Amigo Ou inimigo Comunista É tudo uma bosta Pessoal Uma vez Definido como inimigo Você se torna Para os fins Idêntico E indissernível De todos Os demais Inimigos Mais estranhos E repelentes Que você Próprio Julgue eles Eu por exemplo Já fui catalogado Pelos esquerdistas Como parceiro Ideológico Do senhor Lindon La Roche Que por sua vez Me considera Um porta-voz De tudo O que ele abomina Tem como Explicar a ele Ou a eles Que não tenho Nada a ver Com isso Porra As intenções Pessoais Da vítima Aí Desaparecem Por completo Se por exemplo Você é contra o socialismo Por motivos morais E filosóficos E nada tem a ver Com os interesses Das classes dominantes Que o socialista Diz combater Pouco importa Para ele Você é um ideólogo Das classes dominantes E se você Responde O que está em jogo Para você É algo Completamente Diverso Nem lhe dá Ouvidos Ou seja Está catalogado E catalogá-lo É o máximo De gentileza Que ele pode Conceder a alguém Que aos olhos Dele Só serve Precisamente Para isso Bem pessoal É isso Se vocês Entenderam A base Desse estudo Aqui Vocês vão entender De onde surge Essa porra De cancelamento Comunista Eles fazem isso Há muito tempo Pessoal Eu espero Que vocês gostaram Tenham gostado E chega aí Para ouvir mais Que daqui a pouco Ou amanhã Ou mais tarde Tem mais um capítulo Para vocês Tá bom Tchau Fica com Deus Pessoal O menino Fala tchau Tchau pessoal Até o próximo capítulo E agora Eu preciso comer O que tem Para eu comer Você fez Alguma coisinha Para comer Tem sim Professor Vem cá Você gosta de chá Isso Chá Sozinho Muito bom